O que é mesmo que não aprendem as futas? Ai, meu Deus, é sim. Você é teimoso tipo um puto burro que não quer ouvir o pai. Já te dei uma surra que te fez fugir da cadeira do fly. Tens os holofotes, agradecer-se, eu diria de nada. Esperaste um gajo dormir para poder lançar na madrugada? Isso não é estratégia amobrada. Eu sou o demônio da noite. Acordo de propósito e te respondo num voice note. E todos portais parciais que receberam capitais. Depois disso eu acho que já não vão te promover mais. Para além de fraco, ex sujo, mentiroso, carrapódio. Te respondo aqui porque já nem vales nenhum segundo de estúdio. Acharam que o bala foi uma má obra. Ou não entenderam a minha manobra, monstro e foda. E o que incomoda é que a vossa aposta está a levar uma sova. E nós da linha, depois de matarmos, dançamos com o duro em cima da cova. Talvez o memo, bro. É melhor seguísse o teu rumo e diminui o consumo. A capuca que te deu inspiração devias ter bebido o consumo. Eu já te disse que sou teu novo chefe para deste chance de ser aluno. Chegaram mais caixas de perfume e ainda não acabou o teu turno. Freezy, você não tira o sono. Eu aqui estou a provar que eu acordo de propósito para te mostrar que eu te durmo. Agora vou dormir, mano. Essa música bem fraca, pipoca e porra. Trapi, anda cá. Trapi. Vou dormir, os gays são fracos. Foi. Trapi. Trapi. Trapi.